E aí pessoal, eu sou o Emi Renato Quintiliano, essa é a primeira série do canal e para essa série eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas, mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez, portanto eu decidi chamar essa série de partidas que todo em xadrista deveria conhecer. Hoje eu decidi apresentar para vocês um jogador que ficou bastante conhecido pelas suas partidas de ataque, pela criatividade, por sacrifícios bonitos e arremates espetaculares, imagino que vocês devem ter pensado em alguns nomes aí, mas vamos ver se alguém acertou, hoje a gente vai falar sobre o mestre alemão Adolf Andersen. O Andersen é um dos jogadores desse passado glorioso do xadrez, onde ainda não havia o campeonato mundial oficial, assim como o Morphe, mas que foram reconhecidos em algum momento como o melhor jogador do mundo. O Andersen, ele venceu o primeiro torneio internacional de mestres de xadrez, realizado na Inglaterra em 1851 e a partir daí ele começou a se destacar. Ele era um jogador muito conhecido pelas suas combinações e pela criatividade, ele ficou conhecido como o gênio das combinações. Eu deixo de mostrar aqui uma das partidas mais famosas do Andersen, que ficou conhecida como a Imortal. Essa partida foi jogada durante um amistoso, foi uma partida amistosa. Na época não havia muitos torneios de mestres, tanto que ele venceu o primeiro torneio de mestres, o primeiro torneio internacional de mestres de xadrez. Então você tinha que provar sua capacidade muito mais por, como o Kasparov diz, por partidas criativas, mostrando a sua criatividade do que resultados, já que não tinha torneios. Mas era muito comum os melhores jogadores se enfrentarem em séries de partidas amistosas. Essa partida foi publicada na época em vários jornais, várias revistas, foi jogada em 1851 e mesmo assim, mais de 150 anos depois dessa partida, ela ainda é analisada. Ela foi analisada por quase todos os campeões mundiais, por muitos jogadores fortes, por jogadores de todos os níveis. E isso vai ficar claro na aula, porque essa partida é tão importante para a história do xadrez e porque tanta gente boa analisou essa partida. O Anderson aqui estava de brancas contra Lionel Kieseritsky, que era um forte jogador da época. E ele jogou F4, fiel à moda da época, o gambito do rei. Uma das aberturas mais agressivas do xadrez e nessa época era quase que a principal, E4, E5 e F4. E como eu já expliquei na primeira aula sobre o Morphe, que foi a primeira partida da série, a gente está falando aqui de um contexto da escola romântica, que também é conhecida como escola italiana, muito influenciada por um jogador chamado Gioattino Greco, que também deve ganhar em algumas partidas na nossa série. O Greco tinha muitas partidas vencidas por ataques brilhantes também e ideias táticas. E isso tornou, por isso que se chama escola italiana, e tornou muito popular esse estilo de jogo criativo, destemido, cheio de sacrifícios. Então era comum entre os jogadores da época, de brancas e de pretas jogar nesse estilo, da forma mais agressiva possível. Portanto, gambito do rei. Aqui E por F4, e o Andersen jogou bispo C4, que é o lance mais ousado, né, digamos. Cavalo F3 é muito mais jogado e é o principal. O bispo C4, ele permite esse cheque, dama H4. E aí, né, se jogar G3 perde mais um peão, então as brancas perdem o Roque. Porém, as brancas esperam depois atacar a dama com o cavalo F3. E aqui, o Kieselitzki joga B5, um lance difícil de explicar concretamente, porque ele só devolve o peão. Mas considerando o estilo da época, que era de sacrifícios, de ataque e contra-ataque, também dá pra gente entender, né. Ele não tem medo de aceitar o gambito das brancas, e em seguida já sacrifica um peão de volta pra tentar ganhar tempo pra desenvolver o bispo. Que é a ideia de um gambito, né, você ganhar tempo desenvolvendo as peças. Bispo toma, cavalo F6, cavalo F3. Como eu disse, essa partida já foi analisada por muitos jogadores no mundo inteiro, durante os últimos 150 anos ou mais. Então, muita gente aqui contribuiu com análises, como dama H5, por exemplo, que foi recomendado. Mas na partida foi dama H6. E aí jogou D3. Kasparov gosta mais de cavalo C3, por exemplo, diz que é um lance mais enérgico, já desenvolve mais uma peça. Mas o Andersen jogou D3. E agora foi. Cavalo H5. Um estilo de jogo um pouco estranho, né. Mas ele tá baseando aqui numa ameaça bem concreta, que é cavalo G3. Ele ameaça ganhar uma qualidade. Outros jogadores que vieram depois recomendavam bispo C5, como uma forma de desenvolver melhor as peças. Pra tentar fazer rock rápido, né. Tirar as peças pretas. Mas foi cavalo H5, com uma ameaça de ganhar uma qualidade. O Andersen, então, jogou cavalo H4. Defendendo essa ameaça, né. Agora cavalo G3, é só tomar o cavalo. Também, segundo o Kasparov, torre G1. Seria uma ideia mais forte. Ele ameaça jogar G4 aí. E tem uma cravada, né. Então não vai ter a captura de Ampassan. E aí ele diz que aqui poderia seguir dama B6. Cavalo C3, C6 e bispo C4. E as brancas tem bastante desenvolvimento. Bom, o ponto é que ele joga cavalo H4. E tá querendo explorar imediatamente a posição das peças pretas ali. Da dama e o cavalo se atrapalhando. Mas vejam como é diferente o estilo romântico, né. É muito mais baseado em táticas concretas. Em ataques, em cálculo. Do que o que a gente tá acostumado a ver lances normais de desenvolvimento. A gente já vê aqui no lance 8. As brancas perderam o rock. Acabaram de jogar um cavalo H4. E as pretas tão com a dama e o cavalo ali na coluna H também, né. Então o desenvolvimento é super estranho dos dois lados. Mas isso era a escola romântica. Mas baseada em ataques rápidos. Contra a posição adversária. Aqui jogou dama G5, né. Pra atacar o bispo. E o Anderson fez cavalo F5. Agora as pretas jogaram C6. Ganharam um tempo em cima do bispo. Segundo o Kasparov, aqui tinha que ser G6. Ele acha que era um lance melhor já atacando o cavalo. Mas eu não vou aprofundar nas análises. Porque como eu disse, muita gente analisou durante muito tempo essa partida. Então tem bastante coisa pra estudar aqui. Quem quiser estudar depois, essa partida com certeza é um prato cheio aí. Tem muita coisa. Pra ver. Mas ganhou um tempo em cima do bispo. O Anderson aqui respondeu no melhor estilo da época. G4. Ele contra-ataca o cavalo em vez de tirar o bispo. Mais uma vez, o Kasparov com um olhar moderno, né. Diz que bispo A4 oferecia mais chances das brancas jogarem por vantagem. Só tirando o bispo. Mas ele joga G4. E agora foi cavalo F6. O ponto é que se joga C por B5. G por H5. E aí tem umas ideias de atacar a dama aqui com a coluna aberta. E a dama das pretas tá um pouco exposta. Então jogou o cavalo F6. Parece que isso não tá tão ruim pras pretas. Por quê? O bispo tá no ar ainda. E agora o cavalo de G4 também tá no ar. Porém, o Anderson com certeza pensou nessa volta do cavalo aí pra F6. Quando ele jogou G4. E ele já tinha tido uma ideia criativa nesse momento. Que foi jogar torre G1. Simplesmente deixando o bispo em B5. Ele defende o peão de G4 e deixa o bispo ali. Bom, e as pretas aceitaram. C por B5. Como eu disse, na época ali os caras sacrificavam o peão. Sacrificavam peça. E quem recusasse tava errado. Você tinha que aceitar o sacrifício do adversário. E provar que você tinha recursos suficientes pra defender. Esse é um bom jeito de... Esse era um bom jeito de definir o estilo da época. Um dos lados sacrificava as coisas. E o outro tinha que aceitar e refutar. E mostrar que calculava. Porque posteriormente, muita gente aí analisando. Descobriu que tanto D5. Como H5. Eram mais interessantes. Para as pretas. C por B5. É onde começam os problemas das pretas. E é o nosso primeiro momento aí. Que eu quero que vocês pensem como vocês jogariam. Jogam as brancas. Bom. O problema das pretas nessa posição. Pode vir a ser a dama, né? A gente pode dizer que esse é o tema que as brancas querem explorar. A posição da dama adversária. Então o Andersen joga H4. Dama G6. Depois H5. A dama tem que voltar pra G5. E aqui, dama F3. Criando a simples ameaça. De bispo toma F4. Ganhando a dama, né? Se jogar bispo F4, a dama tá presa. Então. As pretas precisam dar um jeito de resolver isso. E o lance aqui foi. Cavalo G8. Uma jogada. Um pouco condenável, né? Se a gente for pensar. Do ponto de vista moderno. Porque você volta o cavalo pra casa inicial. Apesar de tá com uma peça a mais aqui. Volta mais uma peça. E fica só com a dama no jogo. Mas a outra opção. Que era cavalo por G4. Também parece meio perigosa. Para as pretas. Porque você devolve a peça. E aí bispo F4. E a posição das brancas. Parece bem ativa. Então isso foi recomendado. Por alguns mestres. Mas parece bastante ativo para as brancas. Então é compreensível que as pretas não tenham jogado assim. E como eu disse, né? O negócio era tentar manter o material e provar que o adversário tava errado. Bispo toma F4. E aqui ele voltou a dama para F6. Contra atacando em B2. Porém. Cavalo C3. Essa é uma posição interessante. Afinal. As brancas tem. Sacrificou aí uma peça. Um peão. Uma peça por um peão, né? Tem um peão pela peça. Mas as brancas já tem quatro peças no jogo aqui. Tem a dama. Os bispos. O bispo e os cavalos. Enquanto isso as pretas não desenvolveram nada. Todas as peças pretas. Com exceção da dama. Estão na primeira fila. O que geralmente é um mau sinal. Porque a gente já tá no lance 16 da partida. Então pra vocês terem noção. Essa posição ela já foi tão analisada. Que já viram várias opções pras pretas. Eu não vou aprofundar aqui nas linhas. Porque senão o vídeo teria uma hora. Ou duas horas. Mas pra vocês terem ideia. Aqui já foi analisado cavalo A6. Já foi analisado G5. Já foi analisado G6. E já foi analisado bispo B7. Mas o Kasparov acha que dama C6 seria o correto. Dama C6 é a melhor chance das pretas. E na partida não foi jogado nenhum desses lances. Foi jogado bispo C5. Ainda né. Eu acredito que a torcendo aqui. O jogador das pretas esperando ganhar tempo. Atacando a torre. Pra depois quem sabe tirar esse cavalo e fazer rock. Poderia ser o sonho das pretas isso né. Tirar o cavalo logo e uma hora fazer rock. E colocar o rei em segurança. Mas de acordo com o Kasparov. Aqui que as pretas erraram. E esse é o lance perdedor da partida. Esse foi o primeiro erro da partida. E foi o erro perdedor. Porém. A gente ainda tem bastante chão aqui. Mas vocês podem pensar como vocês jogariam com as brancas. Bom. Como já ficou bem claro. O Anderson era um jogador de estilo bastante criativo. A ideia que ele teve ali de sacrificar uma peça. Já é uma coisa bem criativa né. Torre G1. Pra prender a dama do adversário. E tinha um faro muito bom pra táticas. Pra posições de ataque. Então quando ele viu uma chance de começar um ataque. Ele dificilmente perdia essa chance. Logicamente ele não tava pensando nem um pouco em tirar a torre aqui né. Em tirar a torre de G1. Em vez disso ele respondeu com um contra-ataque. Cavalo D5. Atacando. Ganhando um tempo em cima da dama. O Hatch depois. O Hatch foi um outro grande jogador. Observou que D4 era ainda mais fácil. Pra depois jogar cavalo D5. Porque cavalo D5 o implica em permitir dama por B2. Então a gente tem uma situação aqui. Onde as duas torres das brancas estão atacadas. As duas. Será que ele vai tirar uma das torres? Será que ele vai fazer um lance pra tentar defender um pouco as peças? Pra deixar a posição não tão exposta? Nada disso. O Anderson aqui. Ele percebe uma ideia. Que é o que vai acabar consagrando essa partida. Então ele começa. Com Bispo D6. Mais uma peça. Ele entrega. Deixa as duas torres no ar. Em vez disso. Simplesmente coloca mais uma peça próxima do rei das pretas. Aproxima mais uma peça ali. Do rei preto. E ele já tá vislumbrando o que vai acontecer nos próximos lances. Então. É importante perceber aqui a criatividade do jogador em ação. O início dessa combinação é brilhante. Mas o Elvi. Que foi um outro campeão mundial. Diz o seguinte. Que a correção do sacrifício. Da ideia né. Talvez seja duvidosa. Talvez não tá certo. E eles apontam que D4 era o caminho mais fácil pra ganhar. Pro branco ganhar aqui. Mas foi Bispo D6. E agora as pretas erraram. Com Bispo toma G1. As análises mostram que. Dama por A1. Ganhando a torre com cheque. Rei E2. E agora. Dama B2. Não toma a torre de G1. Era a melhor defesa pras pretas. E aí a gente tem uma tonelada de análises. Que eu não vou mostrar pra vocês. Porque é muita coisa. Porque vocês vão cansar. Mas a gente tem uma tonelada de análises. Feitas nos últimos 100 anos. 150 anos. Que mostram que as pretas poderiam defender essa posição. Mesmo com todas as peças na primeira fila. E não levam mate. Mas isso a gente só precisa saber a título de curiosidade. Porque na partida. Foi jogado Bispo toma G1. E aqui é um outro momento bem legal. Então eu quero que vocês pensem aí. Como vocês jogariam de brancas. Ver se vocês adivinham qual foi a jogada do Anderson. Bom. O lance dele aqui. Não foi o mais óbvio. Porque o mais óbvio seria dar um cheque. Se ele ia dar um cavalo C7 cheque aqui. Por exemplo. Porém. Depois de rei D8. Ainda está caindo a torre. Então as brancas já sacrificaram muito material nesse ponto. As brancas estão com uma peça. E uma torre a menos. E a outra torre está atacada. Ele já abriu mão de muito material. Pela minha experiência. E pela lógica do xadrez. Quando isso acontece. Você tem que ter visto alguma coisa. Assim um ataque de mate. Porque senão é muito material investido. Só que o arremate. Ele começa com um lance tranquilo. Ele não começa com um lance de cheque. O Anderson aqui joga. E5. Um avanço simples de peão. Mas que tem um efeito devastador. No jogo das pretas. Porque a ideia dele é a seguinte. A dama agora não defende G7 mais. Então ele está criando a ameaça. Simples e fatal. De cavalo por G7. Rei D8. E bispo C7. E mate em 2. Que ele está ameaçando. Bom. Já que está aqui mesmo. As pretas jogaram dama por A1. E aí. Pegou a torre com cheque. Rei E2. Agora a gente tem de novo essa foto. Essa foto da posição. Onde o branco sacrificou duas torres. E uma peça. Mas. Todas as peças restantes das brancas. Estão prontas para atacar o rei preto. Que continua em E8. E as peças pretas. Nenhuma saiu para o jogo. Aqui ele tentou jogar cavalo A6. Para poder controlar o cheque em C7. Porém. Isso permite um arremate. Que ficou bastante famoso. Então. Hora de vocês pensarem aí. Jogam as brancas. E ganham. Olha a linha ganhadora. Seria até mais fácil. Se eu tivesse falado. Aqui tem mate em 3. Mas. Eu vou acostumar a falar sempre. As brancas jogam e ganham. Ou as pretas jogam e ganham. E vocês tenham em mente. Que as vezes é ganho de material. E as vezes é ataque de mate. Nesse caso. É um ataque de mate. Bonito. E esse arremate ficou muito famoso. Cavalo por G7. Rei D8. E agora ele joga. Dama F6. Entrega a dama. Para desviar o cavalo. E quando o cavalo F6. Bispo P7. Então. As 3 peças que restam das brancas. São as que dão mate. No rei preto aí. Preso pelas próprias peças. E nesse momento. As pretas tem. Exatamente. 2 torres. Uma dama. E uma peça a mais. Então. Como eu já falei. No primeiro vídeo da série. Que foi o da partida do Morphe. Eu gosto bastante. Desse tipo de arremate. Porque sobram. Só as peças do mate. Mas essa partida. Ela tem um valor histórico. Muito grande. E ela é. Tem um grande valor estético. Também. Por mais que as análises mostram. Que houve vários erros. Por parte dos dois jogadores. É impossível. A gente negar. Que a posição final. É maravilhosa. Que é pura arte. No tabuleiro. Vejam isso. Quantas peças sobraram. Das brancas. Quantos sacrifícios. Foram feitos aqui. E terminou com mate. Então essa. É a famosa. Imortal. Do Anderson. Ela foi chamada de imortal. Na época. Por um autor de uma revista. E isso se tornou. Um termo comum. No xadrez. Quando algum jogador. Faz uma partida brilhante. Uma partida espetacular. A gente fala que ele fez uma imortal. Mas o primeiro jogador. Que fez a primeira imortal. Da história. Foi o Anderson. Com essa partida aqui. Belíssima. No Gambito do Rei. A partida é cheia de análises. Quem quiser olhar depois. Eu recomendo. Ver esse livro aqui. Do Kasparov. Meus grandes predecessores. Para melhor. Nesse livro. Ele coloca várias análises. Atualizadas. Na época. Quando ele escreveu o livro. Com a ajuda de computador. Porque essa partida. Foi analisada durante muito tempo. Sem computador. O Kasparov. Ele passou a maioria dessas análises. No computador. Na época. E descobrimos. Que apesar de ter vários erros. Muitas ideias. Táticas. Brilhantes. Que surgem nessa partida. Estão corretas. Então. Espero que vocês tenham gostado. É uma partida modelo de ataque. O sacrifício das duas torres. Depois se tornou também. Um tema visto em várias partidas. Várias partidas de jogadores de ataque. Mas. Essa foi uma das contribuições. Do Anderson. Para a beleza do xadrez. Para a parte artística do jogo. O gênio das combinações. Então. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Quem gostou. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Para receber mais conteúdo. Assim. Mais partidas. Que ainda vão sair na série. Se você já conhecia a partida. Comenta aí. Se você não conhecia. Também comenta. O que você está achando. Sugestões. Pode deixar nos comentários. E. Valeu por acompanharem. Até a próxima. E aí 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 E aí